Ainda pertence a equipe do brasiliense, rapita o árbitro! Tá valendo! Boa da banda, convida o Márcio cruzando na boca do gol! Atenção, chegou o Vila, chega o zagueirão na cobertura! Teuzinho lá na ponta, meteu o bala aqui atrás, vem cruzamento de Alex Silva na boca do gol, bala colocada de Cadeça! É foco, 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 é grau! GOOOOOOOL! 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 Quis na boca do gol, fez o passo, olha o teto com ela, se batia, perigo, rolou! Tocou na frente aqui, preparou pro chute, bala chutada, prensada, chameira fez, o botou, botou, olha a bala, inventou! Topinha chegou e tocou pra grande, é foco, é foco, é foco, é gol! GOOOOOOOL! Brasiliense, GOOOOOOOL! Do Brasiliense! Na marca de 28 minutos passados no primeiro tempo, o Brasiliense bata! Lá, preparou, vem o levantamento, a bola foi fechado! Chega, sucuri, meteu o pé na bola, voltou com o Matheus e chuta! ESPALMAS! Terceiro campeão da Copa Verde, lá vem Matheus e o levantamento foi feito de cabeça, tocou! ESPALMAS! ESPALMAS! O ZAGUEIRO! Sobrou aqui com o ataque, com o Neto, o pessoal preparou... Não Neto! O Neto bateu no marcador, voltou a bola, chutada pra fora! Formiga que arregou, tentou na frente, que sobrou pra Diego, vai pra bola, preparou, foi batido, bala chutada! Tocou na frente, é foco, é foco, é foco, é foco, é gol! GOOOOOOOL! 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 Para o Brasileiro! Lá vem Zote pra bola! Preparou, levantamento, abogangu, soca! Essa bola tirou do leí, bola, chutada, tarta! Levantamento lá pra Bubu, que a bola viajou, de cabeça encostou, a tensão do Natão, tocou! Sucuri! Para o batido, bateu, queimando o grama! Aí no gol, dominou, perda a bola! Botou, contesta, preparou, bora chutado, espalma o goleiro, Tony Levantamento da banca, no gol de cabeça, passou Olha o gol do Brasileiro, jogou, tocou Defendendo, jogou pra linha de fundo, sai comendo o zagueirão E o zagueirão faz nota da banca, no gol vai acontecer, bora chutado Espalda